Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Cara, primeiramente agradecer ao pessoal que mantém aí pelo YouTube, cara, vocês são sensacionais Muito, muito obrigado, que eu sempre falo para vocês, quem não tem gratidão, não tem caráter Cara, vamos lá Centroavante não é Deus, gente, centroavante não é Deus Eu sempre comento também do centroavante de garantias Mas ele é o centroavante de garantias quando a bola chega nele E o caso do Haaland explica muita coisa Obviamente que os membros, a grande maioria, talvez 50%, torce mais para o United e para o Chelsea Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o Haaland no City Haaland chega no City, pagou a multa Senta que lá vem história O Haaland chega no City, pagou a multa, foi para o time, né? E cara, o Guardiola, historicamente, ele sempre gostou de um novo de movimentação Nos bons tempos ali do Lewandowski com ele O Lewandowski não era um cara de centroavante, né? Até hoje que fala da crítica dele ao Barcelona Eu critico muito ele que ele poderia sair um pouco mais da área Então encaixar um cara como o Haaland seria um desafio para o Guardiola, né? Um cometa e tudo mais, enfim O Haaland teve aquele começo imoral, fazendo um monte de gol no começo ali Depois deu uma queda E qual foi a grande crítica? Ah, ele participa pouco do jogo Ele chega pouco na bola Isso foi um problema por alguns meses para o Guardiola E o Guardiola era questionado sobre isso Teve um jogo contra o Leipzig Eu acho que foi o primeiro jogo de ida lá na Alemanha Um jogo que foi um a um e o Haaland praticamente não apareceu para o jogo Aí o Guardiola foi questionado Aí ele falou Aí ele falou, não, a culpa é minha, eu vou resolver Foi quando ele fez esse ajuste De... Esse ajuste, como eu posso falar De aproximação ao Haaland Tanto que em janeiro É... O Guardiola, com essas ideias Quem foi que o City tentou o final da janela? O Madison Por empréstimo com opção de compra O City tentou o Madison Justamente para colocar o Madison Por trás ali De chegada A aproximação ao Haaland Tanto que o Haaland encaixou muito bem Cresceu muito mais Quem jogava ali por trás dele Nos grandes bons jogos De Bruyne e Gundogan Virava aquele 3, 2, 4, 1 E esses dois caras aqui, ó Três, os três zagueiros ali Um dos laterais ficava Aí vinha um Stones por dentro com o Rodri Né? Faziam além de quatro Grealish, Gundogan, De Bruyne, Mahrez e o Haaland O Guardiola gosta das pontas deles bem aberto Para justamente abrir o adversário E com esses dois caras por trás do Haaland Levando a bola para o Haaland Obviamente os Pontas que também mandam bola para o Haaland Ou seja, ele conseguiu amortizar O problema de participação do Haaland Porque ele conseguia levar a bola muito mais para o Haaland Era o que eu tanto falava do equilíbrio dele Então, meus amigos Mesmo o Haaland Se a bola não chegar, brother O que adianta? Se a bola ficar presa na transição O que adianta? Se você só vive de bola longa Para você brigar Aí o Haaland foi muito criticado E eu vou defender ele Vou passar esse pano para ele Cara, o cara vive de bola longa Ou seja, automaticamente você tem que brigar muito com os zagueiros Contra o Pabekano e Kimmin Jaé Dois caras altos físicos Contra um moleque de 20 anos Que apesar de ser 1,90m E ter muita força física Não tem ainda o corpo de homem Uma maturidade muscular Ele vai bater cabeça E ele foi colocado no bolso Pela zaga do Bayern de Munique Então, se a bola não chegar Não adianta muita coisa O centroavante não é Deus Por isso, cara Que em relação ao Chelsea Falta o 9 Falta o 9 Porque aí você precisa de Alguém de nível O United O United tem o Haaland O Haaland tem nível Tem potencial Só não é um cara pronto Por isso que o Chelsea fez o quê? Foi atrás de uma aposta Que foi o Jackson Que, cara O Haaland, cara Você pode criar o argumento Que Haaland o quê? Ele fez 6 meses imorais Ali na Áustria Com os Tumigrais Gou pra caramba Foi pra Atalanta E fez 6 bons meses na Atalanta 6 bons meses Teve jogos que ele jogou Mais ou menos Eu vi alguns dele Né? Mas a Atalanta Pra você ver a Atalanta 3, 4, 3 Haaland Geralmente jogava Haaland Mais um centroavante Ou ele, o Zapata Ou ele, o Muriel Ou quando jogava Só ele de referência Palazic Miranchuk Upimaires Meias Que aproximam Ou seja Sempre tinha companhia Fora o Zalas Fora o Zalas Do time da Atalanta Ou seja Sempre tinha companhia A bola chegava nele Mas o Haaland Fez 6 meses bons Pela Atalanta Tanto que despertou O interesse dos grandes times Vamos lembrar O PSG queria ele O PSG fez proposta Por ele Entende? Só que o Dicolas Jackson Ele fez o que? Num final de temporada Ele fez 8 gols ali Um mês Um mês e mês Bom E os caras gastaram 40 milhões em dinheiro Que um cara que quando você Bate o olho Esse aqui está muito longe De estar pronto O Haaland também não está pronto Mas é um cara que eu acho Que vai dar mais sucesso A curto prazo Do que o Jackson Ah, Bc O Jackson tem mais gols Que o Haaland na Premier League Um certo contexto também Aqueles gols contra o Tottenham A Liga engana muito Por exemplo O Solank Tem 8 gols No Bunemalf Faz o Solank Um 9 de garantias 9 que vai alavancar Para G4 Não faz Faz dele um bom atacante Está crescendo na mão Do Iraola Como o Watkins Está se tornando esse 9 Na mão do Naemri Mas aí Solank A bola chega nele O Naemri O time trabalha Para o Watkins Você vê 4-4-2 O Watkins lado a lado Os dois meio-campistas Que fecha Os dois Os dois caras Que trabalham por dentro Que aproxima Ou seja Tem uma aproximação Tem uma participação Eu acredito muito Quando o pessoal Fala do Weng Kukwu No Chelsea Porque o Weng Kukwu É esse cara que trabalha Muito bem lá do 9 Que cresce lá do 9 E o Weng Kukwu É o cara que a bola chega Que ele trabalha a bola Ele consegue Ele consegue Criar caos No último texto Ele consegue arrumar Alguma coisa Ele consegue improvisar Você ser um grande Improvisador Do futebol mundial Faz muita diferença Mas novamente A bola precisa chegar Por isso que no Chelsea Eu estava comentando Do Moses Caicedo Que eu estou achando Ele muito preso Muito preso E cara Tudo no final Tudo no final Para dizer o que? O coletivo Melhora o individual O coletivo Melhora o individual Você vê o coletivo Do Tottenham Richarlison Dois gols Você duvida Que o Richarlison Obviamente Eu não vou falar Que ele vai fazer Uma grande produção Mas você duvida Que o Richarlison Não pode ser um cara Que pode entregar Vamos ver Aqui na Na Premier League Acho que tem 3 gols Na Premier League 3 com 8 jogos Se o Richarlison For um cara De 10 gols 15 participações Já está melhorando Ou seja O coletivo Melhorou ele Entende? Então a bola precisa chegar Centro avante Não é Deus Eu tenho muito medo Quando a gente comenta De Do Santiago Gimenez Do Guioqueires Mas quando você vê Os times jogar A bola chega nele Quando estava O Gonçalo Ramos Do Benfica A bola chegava No Gonçalo Ramos O que eu falava Do Gonçalo Ramos Uma águia Dentro da área Você vê porque Uma openda Vai para o Leipzig E começa a vingar Porque o Marco Rose Conhecia o jogo dele Pode pegar Os melhores momentos Do openda Na temporada Os grandes movimentos Dele É em transição rápida Explodindo Por trás da linha Explodindo por trás A linha de defesa É o que ele faz E no Lenz Ele joga do outro lado De outro nove E tem companhia E tem um Chaves Simons Que aproxima dele Então nenhum centro avante É Deus Você tem o Boniface Hoffman Wirtz Guioqueires Pedro Gonçalves É Pode ser o Pedro Gonçalves O Edwards Um trincão Quando vem no banco Tem companhia Tem aproximação Centro avante Não é Deus E o Haaland Prova que Quando ele estava mal Vou até pegar aqui Alguns jogos Temporada passada Não é Aqui Mais do Mais em janeiro Contra o Liverpool 1x0 O Haaland 31 toques Contra o Dortmund Lá 13 toques Jogando do lado do Álvares Mais o meio campo Rodrigo Dugan Dois volantes Entendeu? O Brentford Quando perdeu Para o Brentford De 2x1 em casa Quantos toques O Haaland teve? 21 toques Viu o que aconteceu Aqui? Isso aqui Novembro Não Novembro De 2022 Viu o problema? Quando a bola Não chega O que o Centro avante faz? Olha quando a bola Chegou para o Centro avante Aqui O Tony Dois gols É isso que eu falo Centro avante Não é Deus Se o coletivo Não funcionar Para ele Agora Como a gente avalia Um Centro avante Quando o coletivo Funciona A bola chega Para ele E ele não crava Santiago Gimenez Guilqueres Esses caras Na grande maioria Tem uma taxa De finalização Girasse Girasse Outro cara Que a bola chega Que tem companhia Da adversária Novamente Rapaziada Centro avante Não é Deus Se a bola Não chegar Se o coletivo Não funcionar O que adianta? No caso do Haaland Prova isso